Música 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 Que gostou desse barulho aí, hein? Música Música Vamos cantar para a minha gente agora, Alexandre? Música 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 Eu fui amar e perdi a viagem, aquela passagem não existe mais, agora já não é normal, o que dá de balandro, que é do lado profissional, balandro preparado de balandro oficial, balandro candidato a balandro federal, balandro demonstrado na tribuna social, balandro preparado por atacar, a final de montas pela bala, mais um balanço de cada vez, o chá, a cruz é de um salão, tem o homem que está no campo, e nós nós lhe faz que dar bem, para dar a bala, nós lhe chigalhar, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL